Bom, e o prazer imenso de trazer aqui, não só o secretário da Segurança do Estado de Alagoas, mas um amigo que eu, assim, vou guardar para o resto da minha vida no coração, pela forma especial que ele é como ser humano. E é esse ser humano que eu quero apresentar aqui a vocês, como faço todo o segundo bloco desse programa, falando da vida dele. Então, eu quero agradecer ao secretário Lima Júnior por ter aceitado o meu convite e estar aqui comigo e lhe dizer que é um prazer muito grande pelo quanto eu lhe admiro e lhe tenho carinho. Eu que agradeço, Cláudia, esse convite que para mim foi uma intimação, porque quando vem de uma amiga e de uma amiga que eu tenho um extremo carinho, não poderia deixar de vir aqui e mostrar esse lado meu como pessoa humana que, muitas vezes, na função não tem como ser repassado para a população, para a sociedade. Então, eu primeiro parabenizo você pelo brilhante programa e estamos aqui para tirar todas as dúvidas, responder todas as perguntas para que a sua audiência conheça o Lima Júnior pessoa. Pois é, isso que eu quero, minha gente. Mas, principalmente, eu queria que vocês compreendessem de que nesse bloco onde eu apresento, não é, como ser humano, até porque você se identifica com ele e muita gente que está aí do outro lado, não sabe o que fazer da vida, não sei o que seguir, pode ver nele um exemplo, uma referência, porque ele é especial para a equipe dele, para quem o conhece de perto e vocês vão ver isso comigo agora, vão ver que eu não exagerei e vocês sabem que eu só trago aqui quem eu confio e sei que tem alguma coisa a oferecer a vocês. Então, eu queria iniciar, Lima Júnior, que você pudesse dizer quem é o Lima Júnior, vamos dizer assim, na sua essência, já no nascimento, você nasceu em que cidade, seus pais, se tem irmãos e eu quero com nomes que é para as pessoas conhecerem e do outro lado ficar também orgulhoso, porque você lembrou, não é, dessas pessoas e depois a gente entra na família pessoal, não é, que a gente vai chegar a esse caminhozinho. Vamos para a origem, onde nasceu e essa família de origem. Olha, eu sou natural de Maceió e meus pais também são de Maceió, todos já atenderam o chamado de Deus e que isso só aumenta a referência e a responsabilidade nossa. Então, meu pai era Paulo Domingos, que era filho do professor Domingos, né, antigamente, e minha mãe, Deolinda, de Araújo Lima. Deolinda fazia o quê? Era o dono de casa? Não, Deolinda, ela é uma heroína. Muito linda. Muito linda e saiu de casa, se formou em direito já com a idade avançada e com 62 anos, já morreu magistrada. Então, ela era magistrada, onde até nessa semana tivemos uma alegria familiar muito grande, onde depois de 22 anos da morte da minha mãe, o município de Campo Alegre, há uma lei que também tem muito a ver com você, onde vai ser criada uma proposta de criação de uma patrulha Maria da Penha municipal e que leva o nome dela. Que coisa mais linda. Exatamente. E assim, ficamos muito felizes, eu, meu irmão, que também é magistrado, minha irmã, que é enfermeira, então assim... São três, são dois irmãos? Somos três irmãos. E aí, os irmãos fazem o quê? Qual o nome? Maria Isabel, ela é enfermeira. Domingos Neto é desembargador e a ZD, ela é psicóloga. Olha, está vendo essa parte da psicóloga aí. A psicóloga sempre está presente na vida da gente, né? Que coisa boa, por isso que ele é assim. Agora, vamos lá. Aí, estudou em que colégio? Como é que começou? Como é que o seu pai lhe incentivava, por exemplo, das escolhas das escolas e qual foi essa escola? Foram várias. Foi uma só... Conta um pouquinho dessa parte escolar inicial. Na verdade, quando criança, eu comecei no Sagrada Família e fiquei até a quarta série lá no Sagrada Família. E depois fui para o Colégio Marista, onde terminei todo o segundo grau no Colégio Marista. Então, a formação marista, ela contribuiu, sem dúvida alguma, para a minha personalidade, para o fortalecimento dos meus princípios que hoje eu ponho em prática. A sua mãe era cristã? Sim. E assim, os filhos seguiram isso, uns mais, outros menos. Como é que essa parte da espiritualidade foi na sua vida? Minha mãe sempre foi muito cristã, devota de Santa Rita de Cássia, onde participavam e participam até hoje da festa de Santa Rita de Cássia. E assim, ela sempre deu um grande exemplo de fé. E sem dúvida alguma, se essa fé não existisse, ela não chegaria onde chegou, nem teria deixado a criação e o exemplo que deixou para os filhos. Então, quando eu inicialmente falei da responsabilidade e da referência que nós temos, é porque eu sempre acredito que a gente tem que ser um grande filho, mas um gigante pai e não tem como educar se você não der exemplo para aqueles seus filhos, porque palavras vão e exemplos arrastam. Isso é muito interessante porque a gente vê que nessa educação atual, mais moderna, falta diálogo e além de faltar o diálogo, não adianta a palavra sem a ação que dê esse exemplo. Então, a força do exemplo, realmente, a gente sabe que faz toda uma diferença, e é isso que o senhor está aí dizendo. Você, eu não vou dizer não que é novinho, fica você e fica meu amigo. Mas, imagina, na hora que você fala desses filhos e dessa espiritualidade, eu mexi de propósito, porque você viu que no primeiro bloco eu falava daqueles suicídios e eu fico sentindo falta muito grande de uma parte espiritual. Não importa se as pessoas sejam católicas, se elas são evangélicas, se elas acreditam em espiritismo ou quais são aquilo de que elas acreditam. Mas, à medida em que elas não acreditam, elas param nelas. Elas não têm uma força maior para buscar, não é? Então, quer dizer, deixa de acreditar. Mas aí você disse que já tem esse exemplo da sua mãe, o que eu achei muito lindo, porque aos 62 anos, a gente não precisa nem buscar a cora-cora linda, né? A gente tem um exemplo aqui, não é? Com certeza, com certeza. Então, me diga, na hora que você estudou no Maris, você disse que teve também esses ensinamentos e que ele foi fundamental. Mas daí, já na escola, no segundo grau, você pensava, porque hoje a gente vê muitos alunos não saberem o que fazer. Ou você já tinha assim, eu quero ser isso, ou como é que surgiu o desejo e a vocação e o dom de entrar na polícia? Como foi que isso aconteceu? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu, no segundo grau, eu já tinha a determinação de ser policial. Onde nós tínhamos uma opção, a época de ter escolhido qualquer outra profissão. Tanto é que eu sou o único policial da família e é porque eu sempre fui vocacionado para essa atividade de polícia. Eu tenho convicção, respeitando todas as outras profissões, mas a atividade policial é uma atividade de extrema responsabilidade e que nos torna com muita honra em ser policial. Porque o policial, ele é o único profissional que arrisca a sua própria vida em defesa do desconhecido. E isso nos fortalece dentro desses princípios e nos motiva todo dia para continuar nessa luta do combate ao crime aqui no nosso estado. Então, quando você fala isso e fala com uma certa emoção, é uma situação de herói diário, né? Porque você sai de casa sem saber se volta. Com certeza. E sabe que vai e não sabe se volta para salvar a vida do outro. As pessoas esquecem isso porque a gente sabe que em toda profissão há maus profissionais e, às vezes, a maioria das pessoas generalizam, não é? Sempre por baixo, não por esses grandes exemplos que a gente vê. E eu que tive o prazer de acompanhar, de ver que grandes homens, não é? Se tem nessa polícia de Alagoas querendo fazer o melhor, dedicando a sua inteligência. Então, vamos um pouco agora. E, bom, essa era a minha vocação, isso era o que eu queria ser. Tem muita gente que, pequenininha, pergunta se vai ser bandido ou vai ser... Infelizmente, existe isso. Vai ser bandido ou vai ser policial? Não vou ser policial. Hoje, a maioria dos meninos, a gente vê que acha que ser bandido é ter dinheiro fácil, é ter uma vida mais fácil. E a gente sabe como é que terminam essas vidas fáceis, não é? Fáceis, entre aspas, porque realmente termina de uma forma que nem uma mãe gostaria de ver seu filho na forma como eles terminam. Principalmente como hoje vocês combatem essa violência em Alagoas. Mas vamos lá para o lado pessoal do Lima Júnior, que é o quê? Decidência policial. Como foi essa caminhada? Olha, eu já, assim que saí do Colégio Maristas, prestei o primeiro concurso para oficial da Polícia Militar. É mesmo? Foi. E perdi, não há prova. E persisti, não desisti. E venci. Quando, no ano seguinte, fiz a prova de oficial da Polícia Militar, fui aprovado. Fiz curso, na época não tinha academia aqui em Alagoas, então todos os osceais eram formados fora do Estado. E eu tive a oportunidade, eu acho que Deus começou a abençoar a minha carreira já com a situação, eu acho que pouco comum nas polícias militares. Eu fui para Goiás, onde passei o meu primeiro ano de academia em Goiânia, porque lá eram quatro anos de curso, mas você já vinha, era oficial e bacharel em Direito. Eu digo, então vou já alcançar os dois objetivos em um curso só. Eu mesmo estou sabendo disso agora. É verdade. Só que, infelizmente, a faculdade teve uma rejeição com os estrangeiros. Os estrangeiros eram os policiais oriundos de outras polícias que não prestaram vestibular na faculdade. Então, a Polícia de Goiás segurou o primeiro ano, fizemos o primeiro ano de formação e fui transferido para a Academia da Bahia, onde terminei meu curso com três anos, incorporando já uma turma de amigos e colegas de Alagoas que já lá estavam. Então, minha formação foi nessas duas academias. E, ao longo do tempo, sempre procurei trabalhar em unidades operacionais e tive um grande privilégio na corporação, no destino da minha carreira, onde eu comandei as posições estratégicas da Polícia Militar. Fui comandante do Batalhão de Operações Especiais, do BOPE, que já teria sido tenente no início da carreira, tenente do Choque, da Base Pantera. E, logo depois, nesse período, também eu tive a oportunidade de comandar a inteligência da Polícia Militar por 15 anos. Então, eu conheci os lados da Polícia Militar e, já agora, há cinco anos para cá, nós tivemos a oportunidade de assumir as três maiores funções da Polícia Militar. Eu fui comandante do Policiamento Metropolitano, que onde começou a reduzir violência em Maceió, no meu período, e logo depois fui ser subcomandante-geral da Polícia Militar. E, no início dessa gestão, junto com o doutor Alfredo, eu assumi o comando da Polícia Militar. Então, quando o doutor Alfredo era o secretário, você era o comandante-geral da Polícia Militar. Sim, mas antes disso teve a inteligência. Sim. Não é? Que isso é uma coisa muito bonita e que a maioria das pessoas não sabem como funciona. Daria para dar só, assim, uma ligeira dica para que quem estiver em casa possa compreender o que é a inteligência da polícia, da briosa Polícia de Alagoas? Olha, a inteligência é composta de policiais que têm um nível de treinamento e de especialização elevadíssimo para alcançar o objetivo da inteligência. A inteligência, ela serve como órgão de assessoramento para as decisões estratégicas da Polícia Militar e operacionais. Então, nós conseguimos, nesses 15 anos, à frente da inteligência da Polícia Militar, transferir o foco de público interno, de estratégia propriamente dita da Polícia Militar, migrando para a inteligência de segurança pública. Então, com isso, nós tivemos um ganho operacional dentro da instituição muito grande. E hoje a inteligência da Polícia Militar, ela é conceituadíssima, ela tem as comunidades de inteligência, participa das comunidades nacionais de inteligência e que, sem dúvida alguma, aí eu já falo um pouquinho já como secretário, não tem como fazer um bom trabalho, seja onde for, se você não tiver uma inteligência técnica, forte e com vocação para essa atividade. Quer dizer que é um suporte onde você tem um referencial de como montar suas estratégias, seria isso? Sem dúvida. A inteligência, ela tem como missão operacional identificar e trazer informações, dados negados, assim que se fala tecnicamente. Como é dados? Dados negados. É aquele dado que não está disponível. Então, para que a gente possa, dentro desse relatório de inteligência, fazer um planejamento operacional para resolver os problemas de segurança pública. Então, veja de que, antes de ser até o comandante geral, você passou por essa inteligência porque foi preparado a esse nível, não é? Para entender isso e aí depois colocar em prática aquilo que você orientava as pessoas a fazerem. Isso, vamos dizer assim, lhe deu um... fez um diferencial na sua ação de execução no dia a dia? Sem dúvida alguma. Eu acho que quando o projeto é de Deus, ele prepara. E você entrar por ser vocacionado, comandar as unidades de batalhões de operações especiais, comandar batalhão ambiental, comandar um batalhão no interior, trabalhar um período da da sua carreira na formação dos policiais militares, especificamente dos oficiais na academia, e comandar a inteligência por um período tão longo, isso nos habilitou a assumir qualquer função e que, graças a Deus, nós temos grandes resultados em um de todas as nossas funções onde nós assumimos. Isso deve-se, evidentemente, é uma equipe, deve-se aqueles que estão lá agora, trabalhando, arriscando sua vida em defesa do povo alagoano. Mas aí, Lima Júnior, tem uma coisa que eu sou encantada, porque você, quando eu secretária da Mulher e Direitos Humanos, me fez todas as honras de me sentir à vontade naquela polícia e no meio daqueles comandos, ou seja, daquelas pessoas que tinham na mão o poder regional, porque a polícia é muito regionalizada. E até eu percebi nessas mesas de situação onde cada uma tem as suas especificidades, tem as suas nuances e coisas assim. Aqui tem mais isso, ali tem mais aquele outro tipo de crime, mas que às vezes migra, não é? Então, aqui estava tudo sob controle e, de repente, migrou para o outro. Eu vi muito que acontecia isso e achei fantástico essa ideia da mesa de situação, porque há um diálogo. Apesar de que, assim, eu nunca participei da mesa de situação, eu conversando com você, você me dizia que já vinha do doutor Alfredinho, eu chamo Alfredinho, mas Alfredo Gaspar de Mendonça, mas que você deu continuidade, que poderia não ter considerado importante, mas eu achei que aquilo ali era a sua cara, tanto é que eu achei que tinha sido você. por conta do quê? Da forma como você conversa com as pessoas, sem a maior, sem aquela autoridade que às vezes humilha e que eu fico, assim, muito triste quando eu vejo isso acontecer, porque a gente sabe que quando a gente passa por esses lugares, a gente é só uma passagem. Com certeza. E aí eu ouvia você, sim, me conta lá como é que está lá a nossa situação. E a pessoa lá contava a história, às vezes bem, e você dizia, e o que é que está precisando para você fazer um trabalho bom? O que é que eu preciso? Então, você dava oportunidade a ele, eu dizia, eu estou acreditando em você, me diga o que é que você quer para melhorar isso, eu estou aqui para favorecer e fortalecer a sua ação. O que você dizer, eu vou tentar providenciar e sempre dizer, ah, você quer isso? Você me pediu isso e eu lhe dei dois disso. Agora, você quer quatro? Vamos lá. E eu ouvia essa disponibilidade que eu acho que é que tinha uma resposta muito positiva a nível de resolver, de resolutividade. Você sentia isso, dessa forma como você vem agindo? Olha, na verdade, desde quando eu era comandante-geral, no início, nós tínhamos uma questão de criar uma política de estado de segurança pública, onde prevaleça o interesse coletivo, onde tenha um foco desprovido de qualquer tipo de vaidade na redução de violência do nosso estado e que você jamais faz isso sozinho. Não tem como fazer isso. O mérito do sucesso que hoje vivemos em redução de violência do nosso estado é mérito de todos, de forma direta e indireta, inclusive a participação direta da sociedade alagoana do bem, através de desdenúncia, onde montamos uma grande frente para combater o crime. Qual é a grande vantagem da mesma situação que não tem como se ver no futuro, independente de quem vai assumir no futuro, de acabar com a mesma situação? Porque a mesma situação, ela primeiro discute a violência diariamente. Nós não podemos nos dar o luxo... segurança pública uma vez por semana. Até porque a velocidade do crime é tão grande que a gente tem que estar todo dia acompanhando para que todo dia a gente monte uma estratégia diferente. Porque se você não fizer isso, você não alcança os bons resultados. Então, isso ficou muito claro num grande resultado que eu tenho e que reputo assim de fundamental importância. A redução de assalto a coletivo. Nós tivemos mais de 70% de redução de assalto a coletivo. Muito significativo. Muito significativo. E para isso, temos uma mesa mensal com os sindicatos dos rodoviários, com a Transpal, com as empresas, com os comandantes de área e o delegado da Polícia Civil responsável. Para quê? Para a gente discutir os números e crie estratégias de cobrança mútua. Porque para você vencer, não adianta só apontar para o Estado. Nós temos é que montar uma grande parceria em combate ao crime. Ou seja, comprometer a população a ser parceira nessa luta. Principalmente quando você tem empresários que lucram com aquela atividade e tem, do outro lado, servidores que arriscam a vida para prestar um serviço à sociedade, como os rodoviários. E só um dado que me chama atenção e por isso que é prioridade com reduzir assalto a coletivo, tanto quanto combate às organizações criminosas, como as facções, como o tráfico de drogas e os homicídios, é a questão que são 680 ondas rodando diariamente aqui na nossa capital, em jornada de 18 horas, onde circulam 280 mil usuários por dia. E quem usa, esse é um dado muito forte, e quem usa o transporte coletivo? É aquele que mais precisa do Estado e que por anos e anos foram esquecendo e assaltos, números, só para a população ter ideia, eu quando assumi o comando do policiamento da capital, com uma parte do meu comando, eu tenho a média de 150 assaltos por mês. A coletivos? A coletivos, por mês. Foi quando criamos essa mesa, lá atrás, quando eu era comandante do CPC, a parceria com os sindicatos rodoviários, com as empresas, e começamos a fazer um trabalho que hoje nós somos referência para o Brasil. O próprio sindicato, nessa última reunião, disse que na reunião nacional dos sindicatos, todos questionavam o que a Lagoas faz pelos números que alcança. E eles disseram lá que exatamente que é um trabalho integrado com todos, com o objetivo de reduzir essa violência. Poxa, vocês vão ter muito mais daqui a pouco, que eu tenho que dar aquela paradinha, mas você sabe de que, a partir de agora, preste atenção, porque as pessoas ficam tão atenciosa, quando os dados são negativos, quando a gente vê sangue do outro lado, quando a gente vê miséria, mas a gente está vendo aqui alguma coisa que traz sossego, paz, que é uma coisa que a gente busca tanto na vida. Então, daqui a pouco, continuando com o secretário Lima Júnia. Tchau, tchau.